Música Foram muitos que tentaram me pedir E quis seguir Em algum momento eu até pensei Em desistir Mas minha razão me disse Para eu não parar jamais E disse em mim Então parei e repeti Sobre os meus anos já vividos E hoje sei com certeza Foi e é o Senhor Todo o tempo alívio e ar Sustentando com a sua destra Para eu não cair Me dando forças e me renovando A cada um novo dia Então parei mais uma vez E repeti E perguntei então a mim Por que estás abatida Ó minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda o louvarei A Ele Eu refunjo Em meus Deus Eu o louvarei Eu o louvarei A Ele Adorarei A Ele Adorarei Louvarei Em sua casa Enquanto vivo eu estiver Eu o louvarei Eu o louvarei Eu o louvarei Eu o louvarei A Ele Adorarei Ele adorarei Orarei, louvarei em sua casa Quanto vivo eu estiver Por que estás abatida, oh minha alma? Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Pois eu ainda o louvarei A Ele meu refúgio E Deus meu A Ele meu refúgio E Deus meu A Ele meu refúgio 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 A Ele meu refúgio